Toda vez que eu falo de amor, sabe, a primeira pessoa que vem, a minha memória é a minha mãe. Ela faz parte do meu currículo, né? Faz parte do meu currículo, costumo dizer que é o melhor livro que eu já li na minha vida. E conviver com ela nesse tempo da minha vida tem sido muito especial. O especial porque a minha mãe me ensina hoje que o amor só é possível quando nós entramos um no tempo do outro, né? Eu vivo na pressa, ela vive na calma. Pra morrer de repente eu acho que ela leva um mês, um mês e meio. Eu não tenho dificuldades pra andar, ela tem. E se eu quiser tê-la ao meu lado, andando comigo, eu preciso também pensar que tem. Quando eu descubro que se eu quiser ter a minha mãe do meu lado, eu terei que esquecer um pouco as minhas habilidades. Eu tenho que diminuir o passo. Ah, meu Deus, ela tem a mania de repetir as histórias que me conta várias vezes, né? Aí eu fico... Mas eis que eu descubro uma mística naquela repetição. Já que as palavras eu sei de cor, então eu presto atenção nos gestos. Fico olhando na maneira como ela desenha as mãos no ar, como ela inventa vozes de personagens. Fico prestando atenção na tessitura de cada detalhe do seu jeito de contar histórias. Fico tentando decorar os seus gestos. Sabe por quê, minha gente? Porque eu quero guardar dentro de mim o que dessa matéria humana um dia vai embora. É, minha mãe é minha matriz, eu não tenho dúvida disso. Eu sou uma capelinha pequenininha perto dela. Foi no seu ventre que eu fui construído, que eu aprendi, que eu fui tecido, que eu fui sendo gestado. E aquela voz que agora repete as histórias é o primeiro vínculo que eu tive com o mundo. É o primeiro vínculo. Então eu fico pensando. Até quando eu terei a possibilidade de ter essa memória viva diante de mim? Até quando eu terei a oportunidade de olhar para a casa onde eu fui feito? Até quando eu terei a oportunidade de ter diante dos meus olhos a grandeza dessa mulher? Até quando os meus olhos poderão saber por onde ela anda? Descobrir as coisas que ela esquece pela casa? Não sei. Eu não sei quanto tempo tem. E porque não sei eu resolvo que a melhor forma de viver este tempo presente é amando. É vivendo este espaço. Onde eu posso dividir com ela as minhas habilidades com as suas impossibilidades. Este tempo em que nós nos misturamos um no outro. Este tempo em que a vida me permite olhar para ela para decorar cada detalhe deste ser que é sem dúvida, sem medo de ser injusto com todos os que já passaram pela minha vida. A pessoa que mais deixou marcas no meu coração. Então eu descubro que eu tenho a oportunidade de dar a ela a minha melhor parte. Já que eu não sei quanto tempo tenho. Sabe minha gente, eu tenho muito medo de descobrir o valor das pessoas depois que elas vão embora. E uma vez isso aconteceu comigo no momento em que eu recebi uma ligação dizendo que a minha irmã estava morta. Tinha sofrido um acidente. Tinha perdido a vida. Eu não tive tempo de me despedir da minha irmã. Eu aprendo que o amor é agora. Eu aprendo que o amor é agora. E sabendo que o amor é agora, eu peço a Deus a graça de nunca me desprender dessa lição. Eu não sei quanto tempo tenho você na minha vida. E já que hoje eu tenho a oportunidade de ter ainda diante dos meus olhos essa mulher. Eu gostaria que ela saísse do meio da multidão agora e que uma luz acendesse sobre ela. Para que eu pudesse cantar para ela agora. Eu gostaria muito. Essa mulher que sofrou nos meus ouvidos os primeiros significados do amor. Eu gostaria agora, dona Ana, de lhe fazer uma confissão pública de amor. Pode ser. Já que eu lhe encontrei no meio da multidão. Já que lhe encontrei agora no meio da multidão. Eu ter a oportunidade de olhar para a senhora e dizer isso. Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Eu acho tão bonito isso De ser abstrato A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer E não tem a menor obrigação de acontecer Se amanhã não for nada disso Se amanhã não for nada disso Ninguém precisa saber E não tem a menor obrigação de acontecer E não tem a menor obrigação de acontecer Bom ter amigo, né? Eu acho tão bonito isso De ser abstrato De ser abstrato Se amanhã não for nada disso Pois que seja fraqueza E não tem a menor obrigação de acontecer Mas é um prejuízo que vale a pena Mas é um prejuízo que vale a pena Não vale? Não vale a pena? Ou não? Tem alguém que você ama aqui hoje? Tem alguém que você ama aqui hoje, não? Dá um abraço a essa pessoa Assim como eu tenho a oportunidade De cantar pra minha mãe Tendo um grande amigo do meu lado Tendo um grande, um grande amigo Que traz um significado maravilhoso na minha vida Obrigado, querido Vamos lá Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho, o que eu perco Ninguém Melhor não contar Precisa saber E aí Obrigado.